A Letícia está com o carrinho de compras cheio. Como a família é grande, ela opta por fazer as compras do mês no atacarejo. É aquele atacadão que oferece a possibilidade de vendas no varejo. Quando você vai comprar bastante coisa, principalmente lá em casa que são 5 pessoas, então vir num atacadão se torna uma opção muito mais viável. A Maria Luíza também encontrou por aqui produtos mais baratos. A confeiteira vai levar o leite condensado pela metade do preço. O leite condensado lá perto de casa é 10, 11 reais. Aqui eu peguei de promoção por 5 reais, então para mim eu vejo vantagem sim. Segundo dados da Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviços, a Abas, as mais de 2 mil lojas de atacarejo em todo o Brasil faturaram 230 bilhões de reais no ano passado. A expansão no número de lojas também foi forte. Um crescimento de 26% apenas em 2021, sobretudo nas regiões norte e sul do Brasil. Em Goiás, o segmento também impulsionou a economia. A razão principal desse crescimento são as exportações. O Brasil teve um aumento significativo das exportações no ano de 2020, sobretudo de produtos básicos. Muitas dessas empresas atacadistas são também exportadoras. Uma outra pesquisa feita por uma empresa de consultoria multinacional mostra alta de 10% nas vendas em atacarejos no ano passado, contra uma queda de 2,4% do varejo alimentar como um todo. Com isso, em um ano, a fatia do atacarejo no varejo de alimentos saltou de 35% para 40%. E a perspectiva é de que esse modelo ganha ainda mais participação, chegando a 50% das vendas nos próximos anos. A dona de casa, Ana Paula, diz que consegue economizar até 100 reais nas compras do mês, levando maiores quantidades e aproveitando os descontos do atacado. Aqui eu lavo muita roupa, tem muito consumo de produtos aqui na lavanderia e eu tenho dado preferência em comprar produtos maiores no atacado. E mesmo para uso pessoal, o sabonete eu compro de 12, tem gerado uma economia significativa aqui em casa. A Margarete também dá preferência para as grandes redes, com maior poder de compra, mesmo quando leva para casa apenas poucos produtos. Eu como economista e administradora de empresas, sempre eu procuro o mais barato, mas também às vezes não compensa você andar muito a gasolina. Tem que levar isso em conta também, né? Então, graças a gente,